Música Fazer um projeto aqui na Funda Guerlunda para tirar a juventude que estão na rua sem emprego Música Há quem está a se perguntar, mas esta coisa a se perguntar resulta de que? Queria hoje explicar que esta caixa comunitária resulta da implementação do projeto Cocona financiado pela Associação do Bloco 15 através da concessionária Exomobi e a implementação da Adra Nós já começamos com o processo de recebimento das propostas e depois de analisar selecionamos os agricultores que serão beneficiados com o crédito da Caixa Comunitária Depois de selecionar vamos fazer ainda o crédito Este que será a primeira entrega do crédito da Caixa Comunitária da Cooperativa ACETEC Esta Caixa Comunitária resulta do processo de formação e troca de experiência com as cooperativas da província do Ambro que trabalham com esta metodologia desde 2011 O crédito micro agropecuário vai poder alavancar a cooperativa vai poder de uma forma que a cooperativa vai poder ter fundos dados pelos seus membros e contribuir para crescer a cooperativa Nós estamos de acordo com esta iniciativa da Adra e com a parceria que ele fez com a Prodec Pensamos que essa iniciativa também tem que continuar para outras cooperativas aqui da funda de Cacoaco em geral e também para os outros municípios Nós na atividade passada pedimos a Adra que o que ele está fazendo aqui em Cacoaco também fizesse para outros municípios Porque sabemos que Luanda não é seu Cacoaco Temos também cooperativas agrícolas no município de Belas no município de Colibengo, no município da Kisama e no município de Viana Então pensamos que igual que está feito nas outras províncias também seja feito aqui em Luanda, em todos os municípios da província que é para também poder alavancar o setor agrícola familiar da província de Luanda Nós estamos de acordo com isso, sabemos que é uma grande iniciativa O funcionamento desta caixa comunitária assemelha-se a um banco onde os agricultores desenham seus projetos e submetem Depois de uma prévia avaliação os projetos são financiados em função do montante disponível No sul do país está a dar certo, está a dar muita produção as cooperativas estão a crescer, então penso que também aqui vai ser a mesma coisa Então, mais uma vez, estamos agradecidos pelos convites feitos pela cooperativa CETEC e vamos acompanhar esse processo que seja abrangente para toda a premissa de Luanda Obrigado É uma metodologia que surge num contexto em que os agricultores encontram uma dificuldade para se terem acesso ao crédito por via normal da banca devido aos requisitos exigidos Lembrar também pelo facto de alguma cooperativa não estar devidamente legalizada em termos de documentos Então nós queremos com essa abertura é tornar fácil a atividade dos camponeses para nós aqui como CETECA através de pequenos valores que vai impulsionar esta atividade ou pequeno negócio do camponês no seu campo Incentivar as outras cooperativas que partem pela mesma ação, pela mesma atitude Porque nós sabemos que as cooperativas muitas vezes criam contando sempre o que o governo vai dar, o governo vai fazer Mas nós estamos aqui a ter uma prova de demonstração de que nós também podemos fazer A cooperativa CETECA, antes de ser considerada CETECA como cooperativa esteve enquadrado numa associação Essa associação chamada Campo Suoro Esse Campo Suoro que teve como sede Vidrul Alguns camponeses daqui da área do Kuta saiam sempre daqui para a sua sede e se reunir para tratar assuntos sobre agricultura Bom, em função dos constrangimentos e outras situações fez com que surgisse ideias para que se criasse uma cooperativa que esteja mais próxima onde os associados conseguem com facilidade se reunir e tratar os seus assuntos Foi assim que, no final do ano 2005 e princípio do ano 2006, surge a ideia de se criar uma cooperativa Aqui o nosso colega Mário Vieira, André Antônio, José Ernesto, Adelino Coiombe e tantos outros Esses sócios, naquela altura, em função das dificuldades que se viviam, em função da sede que era tão distante, que muitas vezes não conseguiam chegar na sede a tempo então pensaram em criar uma cooperativa que esteja localizada aqui na área do Kuta em 2007, no dia 4 de maio, no dia 4 de maio deste ano, 2007, surge então ou é constituída a cooperativa CETECA Agropecuária e Comércio Geral que tem como sede, província de Luanda, município de Cacoaco, comuna da Funda, bairro do Kuta tem como objeto social, o exercício da agricultura, a pecuária, a indústria, transporte, importação e exportação comércio geral e contribuir para o desenvolvimento econômico, a solidariedade social e cultural dos camponeses em particular e do meio rural em geral A cooperativa CETECA, no âmbito dos seus trabalhos, tem cultivado ou cultiva produtos como a cebola, o repolho, a mandioca, a batata doce, o tomate, o jindum, a couve e tantos outros produtos Também já estendemos em nós a nossa atividade na criação de animais Vamos a falar de gados caprino e suíno Assim como também a criação de água Pôs embora em pequena escala Nós podemos caminhar O governo quando nos encontrar já nos encontra na estrada Não nos encontra ainda na mata, já nos encontra na estrada Porque eu ajudo, muitas das vezes ajuda vem para pessoas que já estão a caminhar Para quem está deitado Porque entregar o dinheiro em alguém que está deitado, o dinheiro também vai dormir, não é verdade? É verdade Agora você que já caminhou, já conseguiu andar até aqui Quer dizer que esse posto chega lá, só precisa de uma ajuda, não é verdade? É verdade Então muitas das vezes o princípio é que nós temos a iniciativa E a cooperativa CETECA estamos a mostrar que se nós começarmos Alguém vai olhar para dar continuidade Eu tenho dito que o que eu faço hoje pode ser resultado para o futuro dos meus filhos Pode ser resultado para o futuro dos meus netos Esta atividade, essa forma de ação, essa atitude pode refletir para outros Até porque nós estamos a buscar exemplos de outras províncias Se nós podemos então as outras cooperativas façam o mesmo Procurem caminhar, incentivar também os jovens Porque nós estamos a ver aqui as cooperativas Há muita demonstração de pessoas muito idôneas, muito adultas Ou mais velhos, né? Passa a expressão mais velhos Mas precisam mais velhos transmitir estas formas de ação para os jovens Porque vocês estão a ir, estão a nos deixar Não nos deixam, não levem a catana com vocês Não levem a enxada com vocês Não levam os pensamentos com vocês Porque vocês são os nossos mentores, nossos mestres Cooperativa CETECA está de parabéns Esperamos que isso dê continuidade para outras frontes E que onde estiver, podem contar com a administração municipal Com a administração comunal De uma forma direita ou indireita A gente está sempre presente convosco Para acompanhar as vossas subidas e descidas, certo? Este ato para nós representa um ato especial, por quê? Porque sabemos que as nossas cooperativas Em geral, todas elas têm alguma dificuldade financeira Ou seja, pretendem dar o outro passo a seguir A maioria das cooperativas em Luanda Tem déficit financeiro Ou seja, precisam de algum input Para poder alavancar a sua produção agrícola E projetos iguais ou do gênero são bem vindos para a nossa organização Para os nossos filiados Porque vai ajudar com que então O nosso setor da agricultura em Luanda Possa dar mais função destes projetos ligados a financiamentos Ou seja, caixas comunitárias Para nós está a ser uma boa experiência Porque daqui também estamos a aprender Como a minha assessora já disse Que é a senhora da administração comunal Todos nós vamos seguir a mesma caminhada Ou seja, o objetivo é Cada um de nós darmos algum passo Para que depois, quando estes projetos surgirem Então já temos passos a seguir Ou seja, é só dar consequência E temos estado a constatar Nas nossas visitas a UNACA Em algumas cooperativas Estão um bocadinho mais abaixo Em relação a cooperativa CETEC Cada uma delas deve fazer um esforço Para chegar pelo menos a um nível aceitável Para que os nossos prometores deste projeto Ao nível de financiamentos Não fiquem com alguma dúvida Ou seja, devemos partir para a organização primeiro Para que nós possamos então dar credibilidade As instituições a fim Todas elas, seja instituição do Estado Ou então organizações não governamentais Mais uma vez, agradecer aqui a presença dos colegas Estamos juntos para nos fortificarmos E o dia da manhã pertence a Deus Devemos agradecer mais uma vez E muito obrigado Nessa altura, quantos foram selecionados? Foram selecionados 15 Porque segundo o regulamento Só na primeira fase Só poderão se beneficiar 50% dos agricultores E na próxima fase outros 50% Isto é, na primeira fase serão 15 camponeses E na outra fase Isto é, depois dos 4 meses Que é do período de O prazo de expiração do crédito Outros 15 Serão beneficiados também O valor subiu Está em 1.200.000 É este valor que será aumentado Para os sócios Todos aqueles que remeteram os seus processos Dentro da Caixa Militar Decidimos simplesmente priorizar Os agricultores, os membros da cooperativa E posteriormente Os não associados Isto é, na primeira fase Simplesmente os membros da cooperativa Acetec Já na segunda fase Vai abrangir também os não associados Já estamos a receber proposta de fora De pessoas que são comerciantes Em outras áreas Que não exercem a agricultura Mas exercem outras profissões Funcionários públicos Que também querem se juntar a nós Para juntos Fazermos a cooperativa desenvolver E estamos a pensar ainda Porque tudo carece de uma análise Estamos a pensar, analisar E posteriormente daremos resposta a estas pessoas Se poderão fazer parte Todos eles são bem vindos Se poderão fazer parte da cooperativa Ou não O nosso objetivo não é excluir ninguém Mas isso requer um estudo De antemão Dizeram que este crédito Este crédito Este crédito Tem a duração De quatro meses Que é o prazo Que é o prazo Onde um mês O primeiro mês É o tempo de carência E o terceiro Os três meses É de reembolso Depostando assim o valor No banco Aonde se havia retirado Com este valor Acreditamos que Poderíamos nós Avançar ainda mais Com o processo da agricultura Visto que atualmente Nós O que tem nos faltado Não é Elementos Situações Ou Produtos muito elevados Para alavancar a nossa produção É mesmo Pequenas situações Ou pequenos valores Para impulsionar Para dar avanço A nossa atividade agrícola Por isso que Segundo o nosso regulamento O regulamento Elaborado pela cooperativa Diz que este crédito Não é para terminar Ou para fazer com que Toda atividade da cooperativa Ou do agricultor Seja solucionada Mas sim para impulsionar Para dar suporte Naquilo que o agricultor Já Aplausos 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 E com este acrédito que estamos a fazer, queremos comprar uns 10 equitários, 15 equitais para poder tirar os jovens da rua para eles meterem na nossa cooperativa. Para fazer um projeto aqui na Funda Guilunda para tirar a juventude que estão na rua sem emprego, que trabalhem à vontade, porque como estamos a ver, os jovens estão muito na rua, não têm empregos. E com essa iniciativa do CETECA, queremos que vamos avançar na frente do uso de repolho, cove, grijela, cebola, muito tomate mesmo, que eu produzo na minha clave. Vamos para reforçar essa produção. Talvez ano que vem vamos solicitar mais para avançar sempre com a nossa cooperativa CETECA. Você é membro da cooperativa? Sou, sou membro da cooperativa. Há quanto tempo? Eu estou só há dois anos. Estou há dois anos. E já se pode fazer uma avaliação antes de estar na cooperativa e depois de entrar na cooperativa? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, principalmente no adubo, na orelha, no mônio. Estamos a comprar um preço um pouco normal. O governo está nos ajudando com os materiales, sementeira, tomate. Fiz de comprar a lata 15 mil, então estamos a comprar a lata por 8 mil. Mudeu muito. Mudeu muito. Está me ajudando. Fiz o curso de decoração, a pastraria. Eu sou a professora da media culinária, com a força da cooperativa e também estou a aproveitar e se formar em um outro lado. Para que se acede ou para que se receba o crédito dentro da cooperativa CETECA, os requisitos são, primeiro, a compra do bilhete, apresentar uma carta à comissão do Banco Militário. Nesta carta vai anexar, como já disse, a cópia do bilhete, a cópia do cartão de membro, a cópia do cartão de cota, o bilhete, isso é a cópia da testemunha, que é o avarista nesse caso. E elementos, como é o caso, como é o caso da testemunha no dia da recessão deste valor. Estes são os requisitos para que se adquira o crédito dentro da caixa comunitária da cooperativa CETECA.